Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais um boletim informativo do nosso canal com muitas novidades atualizadas para todos vocês. Uma grande, conhecidíssima jornalista da Globo levou alguns pontapés, empurrões, algumas coisinhas do amor, se é que você me entende, ao vivo, durante uma apresentação de uma reportagem pela emissora. Nós também tivemos uma reviravolta, no caso Trump, em que surgiram novas imagens, imagens inéditas traduzidas aqui para todos vocês e que colocam em xeque a permanência do Barbudo no cargo, rapaz. Já começou o desespero nos petijas, juntamente com Barba, Janja e toda aquela turminha da carreta Furacão, tá bom? Você vai ver tudo isso e muito mais. Mas antes, pessoal, eu sou o Léo Milão, falo aqui do Rio de Janeiro. Comenta para mim, por gentileza, os educados, de onde é que você está nos assistindo. Vamos dar início ao nosso conteúdo, mas eu peço humildemente, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Em 2026, você quer que o nosso capitão volte? Se sim, comenta, volta, capitão. Ainda mais com o lance do trampo, hein? Comenta para mim quem representa melhor o papel de primeira-dama. Número 1, Michelle. Ou o número 2, Janja, rapaz. Procon aplica multa milionária a Globo por propaganda enganosa, rapaz. Está derretendo demais a Globo, hein? Mais um conto do Xing Ling. Prometida fábrica da Shane Nordeste não sai do papel e não vinga mais uma vez. Não passou apenas de narrativa. Outra narrativa é que está aqui, ó. Globo News perde 38% de bop em apenas um mês e marca quase zero de audiência. Menos de 200 mil TVs ali conectadas com a Globo News, rapaz. Que brincadeira, hein? O capitão chega ao aeroporto ao lado de Tarcísio em meio à multidão de pessoas. Vamos logo para o conteúdo principal aqui, tá? Vamos lá. Ex-presidente Jair Messias Bolsonaro! Opa, capitão! Opa, capitão! Opa, capitão! Opa, capitão! Muito bom, né, pessoal? O nosso capitão assim, o pessoal gritando, volta, capitão, tá? E na Avenida Paulista, como é que foi? O Sérgio Tavares estava lá também, tá? E olha aí o que aconteceu com a Globo, cara. O Jogo Quer que a gente estava posicionado há pouco, né? Falando de um outro assunto, quando a gente ouviu uma batida forte aqui na Avenida. A gente vai mostrar agora, foi um acidente envolvendo dois carros. Ó, essa imagem que a gente está vendo agora é do motorista do carro, que está aqui do nosso lado, que está tentando, inclusive, agredir o nosso cinegrafista. Olha só. Ó, infelizmente, uma situação... Ele está visivelmente embriagado. É o que a gente observa, inclusive, foi a informação que a gente teve agora. Ó, estamos sendo agredidos, estamos sendo agredidos agora. O cabelo do lado, entendeu? Bota no chão, bota no chão! Eu não estou... É, o pessoal, ultimamente, não está tendo muita paciência, sim, com a Globo, né? Não está tendo muita paciência, sim, com a Globo, tá? Não é novidade que aconteceu até mesmo com a Daniela Lima. Em seguida, eu vou te mostrar vídeos e relatos novos do caso Trump, tá? E que coloca em xeque a permanência do Barba. Tudo legendado para você assistir. Quem lembra desse vídeo aqui da Daniela Lima? Eu apanhei, apanhei fisicamente num evento do PT, quando a imprensa era chamada de PIG, partido da imprensa grupista, e não de comunista, como ela é hoje. Dessa vez você apareceu literalmente. Nesse episódio foi literal. Foi. Tomei um chute. Daniela, Daniela. Chute. Um chute. Quem me salvou foram os seguranças do hotel onde estava ali, onde aconteceu o evento. Ai, Daniela, foi um chute de amor. Olha aí, ó. Legendado aqui, ó. Legendado aqui, tá? Vamos lá. O pior presidente da história do nosso país foi o governo. E olha o que aconteceu no nosso país. Provavelmente 20 milhões de pessoas. E, sabe, isso é um pouco velho, essa carta. Essa carta é um pouco de meses velha. E, se você realmente quer ver algo que aconteceu, olhe o que aconteceu. Tá vendo aí, rapaz? Ou seja, quando ele estava discursando ali a respeito do Biden, né? Nosso capitão tem um recado, mas eu vou te mostrar o que o Trump fez quando ele saiu dessa situação que aconteceu com ele. Olha aqui, ó. Ele foi simplesmente jogar golfe, rapaz. Foi jogar golfe. E tem um relato de uma pessoa que estava lá próximo, tá? Vou colocar em seguida, após aqui a gente fala do nosso capitão. Gente, como é que o senhor viu o atentado contra os presidentes do mundo? Somente as pessoas conservadoras e sobre atentados, tá parou? O senhor conseguiu falar com ele? Reparou, não. Se eu falei ou não, eu sempre, aos contatos que tive com os chefes dos estados, eu não levo a conhecimento de ninguém. Mas os atentados são contra as pessoas de bem e conservadores. Qual a repercussão política, o senhor acha que vai... Olha, ele foi salvo, para me entender. Como eu fui, né? Os mestres dizem que foi milagre minha. Eu ter sobrevido em 2018, tem de vista a gravidade dos ferimentos. E ele foi salvo por questão de poucos centímetros. Isso, para entender, é algo que vem de cima. Pouquíssimos centímetros mesmo, tá? Tem até algumas matérias que dizem aqui. Eu já vou colocar o relato de uma pessoa que estava lá próximo, tá? Mas o choro é livre, né? Maju Coutinho pode ser retirado do comando do Fantástico. O futuro incerto de Maju Coutinho no comando do Fantástico, devido às oscilações na audiência e possível rejeição do público. Ou seja, comenta aí, Maju. O choro é o quê? Olha isso aqui, que coisa boa. O governo libera captação milionária para espetáculo sobre Fafá de Belém. Estimada em R$ 8.300.000,00. O espetáculo de teatro musical, para homenagear os 50 anos de carreira da cantora. Brincadeira uma coisa dessa, né? E a Globo disse que, né, fez uma matéria lá, dizendo que o que aconteceu com o Trump foi que ele meramente caiu. E o que aconteceu? Perdão. A sua conta no X, no X, foi suspensa. Vamos ver o relato de quem estava lá. Olha aí, tem a legenda, hein? As someone who was here, you weren't inside the event, but you were just outside. Tell us what you saw and what. So, so we had a party here all day. You can see behind us, the Brinkels Farming Greenhouse here. We had a party. And we all decided, hey, you know, when we hear Trump up there, we're going to walk up through the field, stand by the trees up there under the shade, and listen to the rally, right? We couldn't see them, but we could hear them. So we walked up and probably five to seven minutes of Trump speaking, I'm estimating here, I have no idea, you know. But we noticed a guy crawling, you know, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, you know, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey, man. Olha só que relato, hein? Que relato dele. Olha aí, ó. Olha só a situação, cara, ó. There's a guy on the roof with a rifle. And the police are like, huh, what? You know, like, they didn't know what was going on. You know, we're like, hey, right here on the roof. We can see him from right here. We see him. He's crawling. And next thing you know, I'm like, I'm thinking to myself, I'm like, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for, you know, two or three minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, five shots ran out. You're almost suddenly. Brincadeira, coisa dessa, nem nada melhor que o relato de uma pessoa que estava lá. E o ex-ator da Rede Globo, Mário Gomes, fez uma singela homenagem ao casal mais amado do Brasil, Jange e Barba, né? Olha aí. Oi, olá pessoal. Então, já estou com a abóbora aí, abóbora de várias qualidades, vários tipos de abóbora. Vou fazer um almoço para os pobres lá no palácio. Vamos convidar a população lá da região para comer a picanha do Lula. O Lula vai estar lá, vai estar presente também, é uma abóbora. Bota uma picanha, uma gordurinha, a cerveja, botou a fome, não leva a cerveja. O pobre está sempre com muita fome, tem muita fome. Então, a gente bota um pouco da água. Aqui tem a gordurinha, não? A gordurinha de graça, não custou nada. Isso aí foi, coitada. Agora, bota um pedacinho da gordurinha no arco, dá aquele cheirinho bom lá, aquela coisa boa, o cara come a abóbora. Porque o melhor tempero é a fome. Então, está tudo certo, vai ficar todo mundo feliz. Não é isso mesmo? Aí, está aí. A abóbora é uma gordurinha. A felicidade geral da nação, da população. Um beijo e até lá. Coisa boa demais, né, cara? Sensacional, né? Vamos seguir aqui que temos muito mais a te mostrar. Olha o que está acontecendo com a Globo. Pois é, galera. Crise pesada na Globo News. Pesada mesmo. Parece que o clima está péssimo lá. Saíram os últimos números do Ibope. A audiência deles está batendo 0,08. Cara, não é nada. Isso dá umas 21 mil e poucas residências. 21 mil e 447 residências assistindo a Globo News no último mês. Que isso, cara? De média, assistindo o canal. O meu canal do YouTube tem uma audiência muito maior do que a Globo News. Cara, isso era um negócio impensável. Eu sei os motivos. Você liga na Globo News. Os repórteres, os âncoras, os analistas são de esquerda, extrema esquerda ou extremíssima esquerda. E quem assiste notícia são as pessoas de centro e centro direito. O cara de esquerda não assiste notícia, senão ele não seria de esquerda. Então, o motivo é fácil. Agora, será que tem solução? Me diga aqui a sua opinião. Você acha que a Globo News é um caso perdido? Não tem solução ou tem solução? Pra mim é um caso perdido. E vocês? E vocês? Agora eu fiquei interessado em ouvir, hein? Olha o eleitor de painhão aí. Rapaz, tu é doido, homem. No governo do papai dos pobres. Olha, de 20 reais, galera. Uma caixa dessa, né? Hoje a gente tem 10 caixinhas, né? Eu e o babão e a vizinha, nós catemos ela aqui, ó. Tá ela por prova. E o cara, olha, vendeu a 20 reais. Não disseram que ia melhorar no governo do papai dos pobres? Melhorou o que peste, homem. Porque no tempo de Bolsonaro era 50 pau. Que isso? Catar isso aqui tudo pra ganhar só 20 reais? Que isso? Pensa num sol quente, né, pessoal? Perdoa aí. Caraca, num sol quente você posta? Por causa de uma caixinha dessa aqui, eu e o babão, nós apanhava. Tá entendendo? Agora eu digo a você, Bolsonaro era o pai dos pobres mesmo. Agora Lula, Lula tá tirando dos pobres pra dar um rico. Isso é a realidade, hein? Então vocês, curta e comenta pra esse vídeo chegar no papai dos pobres de vocês. Né? Isso é a realidade, hein? Aí, papai dos pobres, o que foi que tu fez com o povo? O povo brasileiro. Mercadoria de, assim, ó. Mercadoria de graça. Tá entendendo? Porque isso aí, ó. Nós tomo dano. Nós tomo... Pois é, você vende a 20 reais uma caixa dessa daqui. Que isso, rapaz? Tu chega aqui no mercado aqui e tá uma fortuna. O que tá acontecendo? E olha só isso aqui, muito interessante, ó. Desci o sarrafo na Globo. O marketing da Globo me ligou pra perguntar minha opinião sobre a emissora. Pra quem não sabe, eu fiz uma festa com o tema Globo focado em novela e viralizando as redes sociais. Fui convidado pra eu pro Jack e pós-visita eles me ligaram pra perguntar minha opinião. E eu lavei minha alma, eu acho que a mulher do marketing até assustou. Mas primeiro, eu tava super constrangida, eu não queria falar mal. Eles pagaram tudo por ir conhecer o Pro Jack. E ela começou a me apertar, fazendo perguntas por que eu não assistia Globo. Eu falei, moça, eu preciso te falar a verdade, eu não vou mentir. Eu amei a Globo no passado. Cresci assistindo novela, mas eu sou de direita. E ela perguntou, mas você acha que o jornalismo é partidário? Eu falei, partidário? O jornalismo é uma agência de marketing do governo. O que vocês tão fazendo no Rio Grande do Sul é tenebroso. A pessoa que eu mais detesto na vida é aquela Daniela Lima. Vocês colocando tudo como fake news e vários vídeos nas redes sociais do povo se matando de fazer coisa. E aí eu disse a ela que o jornalismo e a dramaturgia não se conversam. Eu falei, vocês colocam a Aline Barros em prêmio de show, cancelam o remake da viagem, novela espírita, colocam o protagonista evangélica. Pra quê? A pessoa liga o jornal nacional, em seguida a novela, o negócio não conversa. Falei, é uma bandeira progressista, chatérrima, é todes em tudo, outro dia é um tal de demossexual. A gente tem que pedir desculpa por ser magro, pedir desculpa por ser branco. Vocês enfiam gorda em tudo e a gente tem que achar aquilo bonito e aplaudir. Rapaz, palmas daqui pra esse rapaz, hein. Colocaram aquele Daniel Soares no encontro, aquele homem é insuportável. Falei, ainda bem que vocês tiraram. Mete racismo em tudo, igual aquele Davi. Falei pra ela, cadê a Globo dos anos 80, 90, cara de direita do Roberto Marinho. Esses filhos não estão sabendo tocar isso aí. Os roteiros das novelas estão narrados, o negócio de transfobia, homofobia, racismo. É, cara, eu vou te falar, eu não vou negar não, tá? Eu também cresci igual esse rapaz também assistindo. Era chocolate com pimenta. Enfim, tinha diversas novelas ali que eram muito boas mesmo, de fato, né? A gente assistia na parte da tarde. Vale a pena ver de novo, né? Inclusive o meu filho, tá? Vai fazer nove anos na terça-feira. Inclusive, se você puder colocar aqui uma mensagenzinha, tá? Comenta parabéns, Davi. Irei mostrar pra ele, ele acompanha bastante o meu trabalho aqui. Ele também costumava assistir, tá? Apesar de, na época dele, já ter algumas situações que a gente não curte muito, tá? A avó dele, Dona Zeni, né? Aliás, a tataravó, né? Ela sempre assiste. A Globo fica ali, né? Na frente da TV acompanhando a programação inteira até ela dormir, né? E a gente sabe que mudou, né, cara? Antes era muito bom, de fato, você assistir ali. Histórias engraçadas. Engraçadas, tinham bastante novelas aqui. Se você lembra também de novelas interessantes e boas, você comenta aqui na parte de baixo. Mas, só que pra mim, a Globo, assim, é um caso perdido. Não tem mais solução nenhuma, rapaz. Não tem mais solução nenhuma. E aqui no meu réu de janeiro em Nilópolis, tá? Olha só. Aí, pessoal, Nilópolis, ó. Nilópolis, a tropa do Bolsonaro tá na rua, hein? Aí, ó. A tropa do Bolsonaro, ele mudou muito, né, gente? A tropa do Bolsonaro aí, tá na rua, hein? Olha lá, ó. Bora, Lula! Muito bom, né, pessoal? Pessoal, o nosso vídeo foi esse. Muitíssimo obrigado a você que chegou aqui. Por gentileza, você que assistiu o nosso vídeo todo, comenta. Eu assisti o vídeo todo. Até o próximo Boletim Informativo. Fui.